Balança a cabeça e diz que sim, abra o sorriso e vem pra mim, dê um sinal, me chama que eu vou... Meus amigos internautas, olha quem vai estar aqui nesta terça-feira, Ronaldo e Reginaldo. Com certeza, vamos estar marcando presença aí, e assim eu não deixo de agradecer a você Marcos, porque você pra mim é um cara importantíssimo nessa caminhada nossa aí, tá bom meu irmão? Pois é, aqui também Reginaldo, essa dupla novíssima chegando, já saindo do forno, né Reginaldo? Com certeza, com certeza, estamos com o trabalho gostoso pra mostrar pra vocês, e eu agradeço a você Marcos, e o Voz da Bahia também, por essa força massa que estão nos dando aí, e vocês vão curtir, vão compartilhar, e o comentário vai ser bom. Pois é, nesta terça-feira, meio dia e meia, Ronaldo e Reginaldo, confirmado? Confirmado, Ronaldo e Reginaldo, estamos juntos, alô Voz da Bahia, estamos com vocês aí pra sempre, tá bom? Conto com vocês, viu? Não perca. Meio dia e meia, fica ligado.